Conheço um velho ditado que é do homem o bicho não come Porém eu não acredito e não facilito o bicho com fome A mulher do meu vizinho pediu carinho e ele não deu Ela se foi pra balada e na madrugada o bicho comeu O bicho comeu e comeu direitinho O marido dela ficou sem ela em casa sozinho O bicho comeu e comeu direitinho Eu gostei da cena só tive pena do meu vizinho Conheço um velho ditado que é do homem o bicho não come Porém eu não acredito e não facilito o bicho com fome E você que é casada não negue nada pro seu marido De negar a culpa é sua ele sai pra rua e come escondido Ele come escondido nem que dê congestão Se você não der o que ele quer tem outras que dão Ele come escondido nem que dê congestão É melhor querida dar mais comida pro garanhão Conheço um velho ditado que é do homem o bicho não come Porém eu não acredito e não facilito o bicho com fome Sou um homem apaixonado e desconfiado desde guri Se alguém que estou amando tá me enganando eu vou descobrir Eu vou descobrir queira sim queira não se algum malandro anda pilotando meu avião Eu vou descobrir queira sim queira não se por verdade eu corto a amizade com o Ricardão E se for verdade eu corto a amizade com o Ricardão E se for verdade eu corto a amizade com o Ricardão Ricardão Tá despedido